Vamos jogar bola. Jogar bola é ir em frente. Vamos jogar bola! É arregaçar as mangas. Vamos jogar bola! O Palmeiras tem uma dívida comigo desde junho. E eu jamais, em todos os momentos, tristes ou felizes, eu jamais cheguei em qualquer um de vocês para falar da dívida que o Palmeiras tinha comigo. Está aqui meu empresário. Eu jamais fomos no Palmeiras para cobrar qualquer tipo de dívida. Eu não rompi com o Palmeiras. Eu acho que a grande verdade é que o Palmeiras não me quis mais. Eu não gostaria de sair do Palmeiras da maneira que eu estou sendo. Não gostaria. Como eu disse sempre, eu sempre falei que eu gostaria de permanecer e terminar a minha carreira no Palmeiras. Nunca passou pela minha cabeça sair dessa maneira. Sempre tentei ser o mais profissional possível. Jamais fazer qualquer coisa. Ou qualquer tipo de problema que manchasse o nome Palmeiras.